Música Boa noite pessoal, sejam bem vindos a mais uma edição do Persona Jornal Hoje estamos de cara nova num novo estúdio Ahn, por que mona? Eu não posso dizer ainda, mas aguardem por novidades Muito bem, como já é de costume, viemos aqui recapitular os acontecimentos Desde a última Xero, a qual teve seu coração mudado Estamos falando do falecido Kunikazu Okumura Ele foi vítima do Black Mask Ai meu Deus, quem é esse cara? Logo então, no festival escolar de Shujin O Aketi quase abre a boca dizendo quem somos nós Ah, eu fiquei arrepiada Os Fentotis ficam encurralados pelo Aketi por já saber as suas identidades E então, são obrigados a fazer um acordo com ele O acordo era que tínhamos que deixar de ser Fentotis Assim que mudássemos o coração da Sai e Nijima Assim, teremos nos livrado de falsas aposações E não para por aí O Aketi é cheio de surpresas e também se juntou ao time para nos ajudar nessa missão Ah, ele é bem poderoso Ao entrarmos no Palácio da Sai Nos deparamos com inúmeras trapaças que ela mesma projetou E ainda tem a ouça cheio de dizer que gosta de jogos justos Após muitos desafios, finalmente chegamos à Sala do Tesouro E combinamos de deixar para enviar o Colin Card no limite do prazo Para pegarmos a Sai de surpresa Durante esse meio tempo, o Jack saiu com a Kawakami e o Komishima Se tornando muito mais próximo deles Ah, e os Fentotis também derrotaram o The Reap Essa foi moleza Depois de enviarmos o Colin Card Nós vamos ao Palácio dar uma surra naquela Xero Ela era meio assustadora Sem falar naqueles jogos de trapaça durante a luta Nem me fala, hein? Mas o importante é que tudo fica bem Quando termina bem Tchau 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 Obrigado.